Um túnel cavado embaixo de uma cama na cela 10 do bloco 3. Foi dessa forma que 14 presos da casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia conseguiram fugir da prisão. Essa foto mostra que o concreto e a terra retirados eram deixados ali mesmo, dentro da cela. A fuga foi por volta da meia-noite desta quarta-feira. Enquanto os presos fugiam ali pelo túnel, policiais militares que estavam de guarda perceberam a movimentação estranha e então atiraram algumas vezes. A informação passada é que ninguém ficou ferido. 14 homens conseguiram fugir, só que um deles foi recapturado pouco tempo depois. Outros cinco, que ainda estavam dentro do túnel para escapar, perceberam ali os disparos e recuaram. Os fugitivos são... O Wallace da Silva Barbosa e o Enes Carlos de Almeida Barbosa, que foi recapturado. Logo depois da fuga, o grupo de operações penitenciárias especiais fez a vistoria da cela e encontrou o túnel. Hoje, pela manhã, houve movimentação de viaturas no lugar. Segundo a diretoria-geral de administração penitenciária, policiais militares estão fazendo buscas para encontrar os fugitivos. E disse que o caso vai ser investigado pela polícia civil. Segundo funcionários do complexo, nenhum serviço foi afetado nesta quarta-feira depois da fuga. A entrega de alimentos, feita pelas famílias do complexo prisional, a chamada Cobal, funcionou normalmente. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que o marido está preso no lugar e que ele reclama das celas cheias e da falta de condições de higiene. Não tem condições nenhumas de viver nesse lugar. Então, por isso que muitas vezes, não é o correto, mas por isso que muitas vezes eles se revoltam e fazem rebelião. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, a superlotação e o baixo efetivo têm sido grandes problemas dentro do complexo prisional. Ele conta que a CPP, onde houve a fuga, tem capacidade máxima para 800 detentos, mas hoje está com cerca de 3 mil. Deveria ter 60 policiais penais, é o que eu recomendo o DEPEN, um policial penal a cada cinco presos, e lá tinha apenas quatro policiais no plantão. Maxwell diz ainda que hoje são cerca de 1.450 policiais penais e 1.900 vigilantes temporários em todo o estado. E que o número ideal só de policiais penais para suprir o sistema prisional hoje é de pelo menos 3 mil homens. O governador Ronaldo Caiado está fazendo um concurso público para 500 vagas, está em andamento, mas terminando, finalizando esse concurso, o sindicato vai lutar para que abra outro concurso e aumente o efetivo dos policiais penais, porque o déficit hoje é muito grande.